Nada além do sangue contra altos. De Jesus, que nos faz brancos como a neve, seitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.